De João para Caru Esta lembrança é um retrato explícito de um sentimento exacerbado onde um ser exerce a função de se entregar e fazer o outro feliz na intenção de ser retribuído apenas com a doçura de um sorriso fazendo da indiferença de cada o propósito de um só sonho viver e amar dois e um só eternamente te amo pretinha Quero escrever carta, mandar flores Pois nada se assemelha a seus valores Quero te provar que sou seu fã Quero te acordar todas as manhãs beijando tua boca Quero tornar seus dias inesquecíveis Eu quero te dar todas as provas de amor possíveis Quero realizar os sonhos seus Eu quero passar os dias meus Todos contigo Eu quero te dar meu coração Minha vida está em suas mãos Quero te dar o mundo, tudo o que eu puder Com você do meu lado, topo o que vier Pra te fazer feliz, faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Quantas vidas eu tiver Eu quero te dar meu coração Minha vida está em suas mãos Quero te dar meu coração Quero te dar o mundo, tudo o que eu puder Quero te dar o mundo, tudo o que eu puder Com você do meu lado, topo o que vier Pra te fazer feliz, faço o que você quiser Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Te amo e vou te amar Quantas vidas eu tiver Tchau 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 Tchau